Pois é, gente, eu decidi fazer uma fala, um vídeo, para todos os paraibanos. Com relação, eu peço já desculpas de ter que estar tratando de um tema tão pequeno. A nossa linda vitória não nos permite descer nesse patamar. Essa não é a política que o povo paraibano quer. Mas, infelizmente, a pior coisa do mundo é a injustiça. Eu realmente não posso me calar com relação ao que vem acontecendo desde a quinta-feira, naquele episódio em que o governador João inventou que tinha tentado marcar um encontro comigo aqui em Brasília e que eu tinha me negado a me encontrar com ele. Deixa eu falar para vocês, eu jamais iria deixar de me encontrar com o meu governador. O governador João, do meu partido, nós elegemos João. Quando ninguém acreditava em João, nós abraçamos a candidatura dele. Fomos para as ruas, visitamos municípios, fizemos discursos, fizemos passeatas, fizemos carreatas, enfim. Tivemos uma linda vitória. Não só no campo majoritário, mas também no campo proporcional. Eu agora vi um vídeo de João, um vídeo de hoje, da data de hoje, em que ele diz quem anda com ele e quem quer. João, isso não é verdade. Você já admitiu, você já afastou do projeto? Quantas pessoas que acreditaram em você? E o pior, João, pessoas que estavam com a bandeira laranja, pessoas que estavam vestindo 40. Você trocou essas pessoas que estavam no projeto por pessoas que estavam com a camisa de outra cor, com a bandeira com outro número. E cá para nós, João, você sabe que você fez isso. Você sabe que você colocou no projeto pessoas que não estavam nos defendendo, que estavam tentando derrotar você e a nós. Você já fez isso, você vem fazendo isso. Com relação às minhas emendas, João, deixa eu te falar. Eu coloquei 24 milhões e meio para a saúde. No mês de fevereiro, janeiro ou fevereiro, é que nós vamos definir o que vamos fazer com esses 24 milhões e meio de reais destinados já, carimbados na saúde. Você sabe como funciona isso? Você sabe muito bem. Agora, não venha me dizer e fazer a pergunta que você fez. O que é que ele colocou para o governo do Estado? João, na hora que eu coloco 24 milhões e meio para o Estado da Paraíba, para a saúde do Estado da Paraíba, eu estou ou não estou atendendo os paraibanos? Claro que estou, compra de ambulâncias, investimento no Hospital do Câncer, em João Pessoa, o Hospital da FAP, em Campina Grande, o Hospital São Vicente, em João Pessoa também, o Hospital Menino Jesus, que talvez você nem conheça, claro que você não conhece, lá no município de Uiraúna, o Hospital Universitário, João, lá em Cajazeiras, só que isso é só uma pequena parte, é muito dinheiro para a saúde, e pode ter certeza, João, que eu vou decidir isso com quem quiser discutir, com quem quiser sentar. Agora, antes que eu me esqueça, marca audiência, vem aqui em Brasília conversar com o presidente nacional do partido, mostra que você quer unir o partido que te elegeu, mostra que você quer abraçar e seguir o projeto com quem acreditou em você. Fica para nós, João. Diz ao povo paraibano que você já deu as costas ao ex-governador Ricardo, diga ao povo paraibano quanto tempo faz que você não fala com o ex-governador Ricardo, João. Olha, deixa eu te dizer, pode ficar criando, inventando coisas, porque eu já entendi, você quer romper, João, você quer nos abandonar, você quer deixar o projeto, só que o povo paraibano não é besta, está percebendo tudo, porque não existe essa história de alguém que tem essa vitória que nós tivemos e de repente a gente querer abandonar o nosso governador. João, isso não existe, isso não vai colar. Agora, deixa eu te falar, estamos firmes, fortes, prontos, com o mesmo discurso de 2018. Eu sou o mesmo Gervás de 2018. E eu sim quero continuar ao lado de todos aqueles que nos ajudaram, que acreditaram, que deram o seu suor e o seu sangue pela nossa vitória. E foram muitos. E você sabe que você já deixou um tanto deles no meio do caminho. Repito, trocando um tanto deles por outros que estavam tentando, repito mais uma vez, João, nos derrotar em 2018. Prove que eu estou mentindo, João. Prove que você não fez isso. Prove que isso não está acontecendo. Diga por que você não aceita Ricardo Coutinho, presidente estadual do partido que ele construiu. Será que você tinha coragem de fazer isso com o Ricardo no ano passado? Até mesmo antes de ter sido escolhido por ele para uma candidatura de governador? João, eu fui candidato a deputado federal por força, fruto do nosso trabalho, com o apoio do nosso partido, com o apoio de uma maravilhosa militância. Você teve um padrinho. Eu queria muito, João, que você tivesse sido candidato sozinho, sem o PSB, sem Ricardo Coutinho. Será que você estaria...